Oi fofinhas, eu estou aqui no shopping e eu vou no médico ver o bebê Pela primeira vez Que antes era a mamãe que ia ver, agora sou eu Mostra Tcharam, estamos aqui, eu tenho descabelado É isso, é isso Ó, vamos mostrar o bebê E fala pro pessoal o que não pode esquecer Ah, não sei Não sei Deixa o seu like, se inscrever no canal, eu sempre esqueço Ai, já chegou aqui no shopping Vai gravar um passarinho E vamos direto lá pra ultra, né? Direto não Não, porque a mamãe viu uma coisa aqui, ela quer ir lá ver Como é que faz pra mudar? Pera aí, vamos mostrar É um chafariz Ó, tem um chafariz ali na frente Mas tem uma moça fazendo foto, ó, tem que esperar, ó E é uma moça gravidinha também, ó Olha que lindo Olha que lindo que é Fofinhas, eu vou gravar um negócio que eu vi um passarinho Olha, ele não dá pedazinho Mostrei, gente Mostrei Um passarinho Você viu um passarinho? Que tava com uma comidinha na mão Então vamos procurar o nosso bloco Pra ir direto lá pro médico Ah, ela quer ir lá no chafariz Eu vou levar vocês lá Olha que lindo o chafariz Resfingando muito, né? Vamos lá procurar bloco 20 Procura aí o número 20 Pra depois a gente ir Chegamos no bloco 20 É, esse é o prédio É, esse é o prédio É, esse é o prédio, isso aí Obrigada Ó, chegou o elevador Então, vai virar Segundo andar Segundo andar Segundo andar Onde está a mochila ali? E aí? Tá ansiosa pra ver? Você tá assim, ó Tô assim, né? Na minha perra aqui tá grande, ó Tá ansiosa, Maia? Lógico negro, moleque Lógico negro, moleque Vamos achar a sala agora Chegamos no consultório Oh, meu Deus Agora estamos sentadinho Olha o que tem que fazer aqui, Toma Tá tudo grado, hein? Certo? Vamos esperar Olha Vai vir embora, Maia, do outro O que é, Maia? Olha o narizinho de batatinha Igual o seu, filha Fica quieta Fica quieta Maia, aparece com você Fica quieta Então, você vai chamar de Maia? Será? Vai ter duas Maias? Aí fala, se fala Maia Vem as duas Se fala Maia, vem eu Eu tive uma ideia Maia, Mamãe ou Nogue? Parece muito a Maia Maia Mas eu dei sonho Fica quieta, mulher Fica quieta, mulher Fofinhos, gostaram desse vídeo? Hoje foi o vlog De ver o bebê da barriga da mamãe Vocês vão ver quando mandar Tchau, tchau Um beijo